Bom dia, bom dia a todos, sou Mauro Júnior, quero agradecer a todo mundo, um dos representantes da Agrícola Paraíso, ali está o Neto, Paulo, o Alex, o Luciano, quero agradecer também o Dega, que é muito parceiro e amigo nosso aí pela área, e também os parceiros nossos, a Damar, o Duane, a FMC, a Paula, a Letícia, a De Sangó, Gilmar, Júlia, Hector, Rafael, agradecer também a Brevante, o Vitor e a Nailine, e a sempre o Dário. A dinâmica vai ser o seguinte, pessoal, a gente vai sair aqui, vamos parar ali na barraca da Damar, depois FMC, De Sangóse, aí tem os híbridos de milho lá, aí a gente sai aqui, logo após é o almoço ali no rancho dos amigos ali do Dega, passou aqui na, em frente à antiga Dreyfus ali, a gente vai fazer um almoço lá, vai ter uns cantores, um show lá, e eu quero agradecer a parceria de todo mundo aí, sei que não foi um ano muito fácil, né, não foi, muitas dificuldades, não só aqui, mas lá no Rio Grande do Sul, mas Deus tá aí, nós temos fé e vai dar tudo certo, quero agradecer a todo mundo, valeu, obrigado. Vamos começar a primeira turma lá, né, o Mikuzinho passa pra ser peixe. Nada, quero agradecer a oportunidade de vocês nos darem essa oportunidade de estar aqui hoje, presente, a gente sabe da, como o Mauro Júnior falou, das dificuldades aí do dia a dia, mas a gente quer agradecer, pra quem não me conhece, eu sou o Doni Ribeiro, sou RTV da Adama, aqui pra região, a partir de 2024 estamos iniciando uma parceria que já é de sucesso junto com a Agrícola Paraíso, agradeço ao Mauro Júnior e ao Netão por essa oportunidade, a Adama entende que é uma parceria de extrema importância pra nossa estratégia a nível de Mato Grosso, a nível Brasil. Eu vou passar aqui dois recados rápidos, acho que o objetivo maior é vocês verem os híbridos, então vou dar dois recados rapidão aqui só pra gente contextualizar, eu deixei aqui, o dia de campo é de milho, mas eu deixei o nosso portfólio de soja, só pra vocês terem uma ideia aí do tamanho do portfólio que nós temos, apesar de que o foco aqui hoje é esses dois produtos, tá? Eu vou falar um pouco do Galil, que é o nosso inseticida com foco pra cigarrinha, o Galil hoje é a nossa mistura de midaclopido com bifentrina, então a gente sabe aí que os fatores que influenciam pro aumento da população de cigarrinha, como a gente sabe aqui, aqui são as altas temperaturas, plantio consecutivo de verão, safrinha, altas infestações de tiguera, plantas daninhas hospedeiras, isso aqui é muito importante, então é importante a gente trazer o milho sempre no limpo pra evitar a proliferação dessa praga e híbridos susceptíveis, então a gente vai ter aqui híbridos que não vão ser nessa linha. Quais são os enfezamentos principais da cultura, né? Enfezamento vermelho, enfezamento pálido e enfezamento raiado, além da própria cigarrinha. Quais são as estratégias que a gente precisa adotar pra evitar a proliferação dessa praga? Uma escolha de híbrido, isso aqui tá muito na nossa mão, escolha de híbrido que não seriam susceptíveis. Rotação de cultura, a gente sabe o quanto que é difícil a região, né? Porque é sempre soja, milho, soja, milho, mas isso aqui, infelizmente, seria necessário pra fazer, pra que a gente tivesse uma estratégia mais eficiente. Manejo de plantas hospedeiras e o manejo químico associado com manejo biológico. E pra finalizar sobre o galil, a gente tem o posicionamento técnico, tá? 400 ml por hectare e a gente também tem o acefato 970, que é o magno a 800 gramas por hectare. Pra finalizar, pessoal, vou falar pra vocês sobre a nossa tecnologia de fungicida. O Acros, ele é uma mistura tripla, que tem, contempla dentro dele um protetor, que é o clorotalonil. É uma associação de difenoconazole, azoxistrobina e clorotalonil, trazendo pra nós aí um triplo benefício, né? Que é o amplo espectro de controle, alta eficiência contra a mitosporiose e contra a mancha branca, além do manejo de resistência. Aqui são as principais doenças que acometem a cultura do milho, né? 80% de dano de severidade aí a cercosporiose pode entregar. A ferrugem polissora, 65% de dano. 50% de dano a mitosporiose e a mancha branca até 60% de dano. A gente traz pra vocês aqui quais são as melhores épocas de aplicação para o controle dessas doenças. Então, pra controlar a ferrugem e eumintos, a melhor época de aplicação é até o V8, é no V8, e a cercosporiose e o complexo de mancha branca ali em pré-VT ou pós-VT. Pra finalizar, o posicionamento técnico, nós temos aí o Azimuth, associado a 1,5 litro de Acros, uma ou duas aplicações. A gente traz aqui ganho de produtividade contra os principais players do mercado, uma eficiência satisfatória do Acros no controle dessas doenças. Seria isso, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí. Tentar ser o mais breve possível aí pra que a gente consiga, se vocês consigam, aproveitar o máximo o dia. Obrigado. Ah, é. Você é o produtor. Eu sou... Por causa do marketing, seu amigo. Você que vai falar, Letícia, né? Ah, é caçar a sombrinha. Bom dia, pessoal. Vamos chegando, caçando uma sombra. Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer a Agricola Paraíso também pela parceria. Meu nome é Letícia, eu sou assistente de desenvolvimento de mercado, eu fico sediada lá em Chapadão do Sul. A Paula, que atende vocês aqui, ela fica lá em Rondonópolis e dá toda assistência aqui na região de Alto Garças. Bom, vou falar um pouco da FMC pra vocês. Nós somos uma empresa americana e por muito tempo fomos líder de mercado na cultura do algodão. E agora a gente tá crescendo cada vez mais em tecnologia e portfólio nas culturas da soja e do milho. E com isso a gente vem trazendo novas tecnologias e inovações pra que a gente sempre possa agregar no manejo. Dito isso, vou falar de algumas características dos nossos produtos. A FMC tem trabalhado muito com o Reator, que é a Clomazona. O que é a diferença do Reator pro antigo gamite? O Reator vem com uma tecnologia que é microencapsulada. O que é que isso me garante? Eu não vou perder esse ativo. O Reator é um pré-emergente focado pra plantas daninhas de gramíneas. Então a gente pega aí o pé de galinha, que a gente tem tido muito problema de controle. Ele é um produto que tem se destacado excelente. Na tecnologia dele, o que é que eu ganho? Ele é um produto que vai me garantir uma maior residual. Não vou perder esse produto na seca. E eu tenho a flexibilidade de fazer esse produto junto com a POS. Então ele é um pré-emergente, posso fazer ele no Plante Aplique. Letícia, não consigo entrar fazendo Plante Aplique. Meu operacional tá muito corrido, o plantio tá corrido. Posso fazer junto com o POS? Posso. A Clomazona é seletiva pra cultura da soja. Então não vai causar fito e também não vai travar a soja. Posso fazer normalmente. Minha soja já emergiu. Posso fazer também, não vai ter problema. O Reator sempre vai ser POS da cultura da soja e pré-emergente da planta daninha. Um ponto de atenção, caso ele for feito junto com o Glifosato, junto com o POS. A gente não pode misturar ele com o Glifosato, sal de potássio. Então quando a gente fala aí de Transorbo, Crucial, alguns outros assim, que tem sal de potássio na composição, ele vai dar incompatibilidade. É o único ponto de atenção que a gente pede. Mas aí quando a gente fala em controle de gramíneas, ele é um produto que tem se destacado de uma forma muito excelente. Qual o tempo dele no prazo de... O milho depois, tem algum residual, qual o tempo residual? O tempo de residual dele a gente tem aí 70 dias tranquilamente. Então pode fazer... Pode fazer, né? Pode fazer e como ele tem esse... Não. Só pré. Ele vai ser pré, só pré. Então vai fazer, às vezes, como eu comentei, ele sempre vai ser o pré-emergente da planta daninha. Às vezes ali o aparecional não consegue fazer o planta aplique, tem essa flexibilidade de fazer ele junto com o Glifosato. O Glifosato pega o que já emergiu e ele vai segurar o banco de semente que ainda está no solo, que ainda não foi emergido. O Hiro, que é a bifentrina com a zetocypermetrina, já é um dos nossos inseticidas aí que está se destacando muito no mercado. Quando posicionar o Hiro? Soja aberta. O Hiro, ele é um produto que ele é de contato, ele é de choque. Então para isso eu preciso atingir o alvo. Então a soja ainda está aberta, pega aquela primeira revoada de pôr cerveja, eu entro fazendo a aplicação de Hiro. Hiro no milho, a primeira aplicação ali no palito também. Já dá um choque nos pôr cervejas e assim eu sigo o manejo junto com o Talisman. O Talisman é um dos nossos inseticidas mais completos. Ele é a bifentrina com o carbosulfano. O carbosulfano ele traz um efeito de translaminar para a gente que isso é um efeito muito bacana. Na soja eu já posso fazer a aplicação dele com a soja fechada. Outro ponto muito positivo, com o Talisman eu pego o pôr cerveja no ciclo dele completo. Desde ovo, ninfa e adulto. Então devido a ação translaminar do carbosulfano também, pela soja estar fechada eu vou conseguir atingir o alvo. Então eu aplico e o carbosulfano ele vai ter um efeito translaminar que vai descer e vai atingir esse alvo. Quando ele pega em postura de pôr cerveja ele não deixa esse ovo eclodir. Então ele trava ali e tem um controle muito bacana em todo o ciclo da praga. Então antes de passar isso, já explica para a turma o que é a ação translaminar do Talisman, por favor. A ação translaminar do Talisman, do carbosulfano, ela se dispersa na folha e ela vai descendo. Então ela se espalha na folha e dá um residual. Então ela fixa muito bem e ela se espalha na folha completa e pega até na parte de baixo. Então eu tenho um residual maior, ele vai ter uma cobertura maior e dessa forma ela vai atingir com mais eficiência o alvo. Então quando a gente pega e fala de, no milho, por exemplo, a cigarrinha, por que que o Talisman ele vem se destacando muito no controle da cigarrinha do milho? A cigarrinha ela fica ali no cartucho, ela tem, e ela posta o ovo ali também dentro do cartucho. Com esse efeito translaminar do carbosulfano a gente consegue de uma certa forma pegar essa cigarrinha que está ali. Então por isso que ele tem um controle muito bem, ele desempenha um controle muito bem. E também em cima de pulgão, isso que eu ia comentar agora. Ele tem, no milho também, ele tem controlado de uma forma excelente o pulgão. Dose normal no caso das duas pragas. Para as duas pragas, isso. Lá em Chapadão do Sul, que é a área que eu tenho mais, que eu atendo lá, conheço mais a turma, chega na época ali, para a Pendão, a turma faz já aparelho 600ml de Talisman e é o que mais tem segurado o pulgão do milho lá, para a gente. O residual. Quando a gente fala de residual, de inseticida, é muito relativo, porque tem diversas intempéries que podem influenciar. Mas aí entra de sete, sete, dez dias, dependendo muito do clima. Aí fica muito variável. Mas a gente consegue ter um controle bem bacana. Falando de novas tecnologias também, a FMC tem procurado renovar cada vez mais o mercado. Com isso, a gente traz o Onsuva, que é uma carboxamida exclusiva da FMC, uma carboxamida nova, que é o Fluindapir, junto com o Difeno. Então, nesse fungicida, o que eu venho? Com uma carboxamida, que é exclusiva, não tem exposição, junto com o Triazol, que agora está com pouca exposição. O Onsuva, ele tem se destacado muito bem em controle de mancha. Então, quando a gente fala de mancha alvo, cercóspora e também até mesmo a ferrugem, quando a gente faz o controle bem feito do patógeno ali, a entrada do patógeno no início da cultura, ele tem se destacado bastante. O posicionamento do Onsuva, ali de 30 a 45 dias, a gente faz a primeira aplicação de 300 ml, a dose dele é 300 ml, a gente já faz uma aplicação protegendo a cultura, para que o patógeno não... para que a gente impeça a entrada do patógeno logo no início. Então, vem a carboxamida nova, exclusiva, junto com o Triazol, e ele tem desempenhado um excelente controle na questão de mancha e também prevenindo a ferrugem. O que a gente tinha para trazer para vocês de novidade era isso. Vou ficar aí no evento presente, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode vir conversar comigo ou com a Paula, que a gente fica à disposição. Obrigado. Obrigado. Imagina. Segura ali. Quem vai falar? Eu não preciso mais vir, né? Eu não preciso mais vir? Eu não preciso. É que a barraca ficou de corrida de sombra, mas... Mas você fica para lá de baixo, vai deixar espaço para nós. Aqui, ó. Fica ali do lado da... Vitamina. Só vai ver com a vitamina. É, Vitor. Só lê vitamina. Bom dia, senhores. Tudo bem? Bom dia. Me chamo Hector. Eu faço parte do setor de pesquisa e desenvolvimento da Desangos, tá? Atuo aqui na região. Aqui temos o Gilmar e a Julie, que são representantes comerciais da região também. O Rafael também, que é do setor de P&D, responsável pelo programa Drop, que é o programa de tecnologia de aplicação, tá bom? Então, a Desangos é uma multinacional francesa, que já atua de forma mundial há 98 anos, né? Com a linha de nutricional, adjuvantes, biológicos e controle de pragas urbanas, tá bom? E já atua já em 60 países, com essas linhas de produtos. E que no Brasil a gente está atuando já há 18 anos, com sede de Biporão Paraná. Então, com a oportunidade do evento, a gente gostaria de trazer algumas ferramentas tecnológicas, né? Que podem ser inseridas aqui nos cultivos aqui da região. A primeira delas é o Bactiene, que contempla a linha de biológico da Desangos, tá? Esse produto é um mix de três bactérias, que vão exercer três funções, basicamente. A primeira função é de fixação de nitrogênio atmosférico, tá? Auxiliando ali, então, a disponibilidade de hênio para a planta. A segunda função é de produção ao longo do ciclo de hormônios, tá? De crescimento. Então, vai auxiliar ali na atividade fotossintética da planta e aumento de área foliar. E a terceira função seria de ocupação do espaço físico da folha, da planta por inteiro. Então, como é um produto que tem uma alta taxa de colonização, isso aí vai limitar a entrada de outros patógenos da cultura que vai trazer algum malefício, tá bom? Então, é um produto aí que pode ser inserido em qualquer cultivo, principalmente no milho, que é tão responsivo para o nitrogênio. Beleza? O segundo produto é a ferramenta tecnológica Oneapro, tá? Ela contempla a linha de interação fisiológica e nutrição especializada, Desangos. Esse produto aqui vai juntar um nutriente essencial para a planta, que é o cálcio, tá? E um aminoácido isolado, que é a prolina. Então, a prolina vem auxiliar a planta a ser mais eficiente na sua abertura e fechamento estomática, tá? Fazendo com que a célula fique turgida por mais tempo. Então, e o cálcio, né? O aporte de cálcio, ele vem ajudar a estruturação da planta, fazendo com que a célula fique mais resistente ao meio, alguma degradação por algum problema clínico, né? Climático, quer dizer. Então, com isso, a planta tem uma maior capacidade, né? De osmoregulação e termoproteção contra frente aí às diversidades ambientais que a gente vem passando, né? De temperatura alta e estresse hídrico, tá bom? Então, aqui é um trabalho realizado no milho, tá? E na cidade de Itiquira, que a gente conseguiu aí um acréscimo de 12 sacos, tá bom? E por último, o Actilase M, que é um produto que contempla a linha de proteção e defesa vegetal, da Dessangossa. O Actilase M, ele vem como objetivo de indução de defesa da planta de forma natural, tá? Então, ela vai fazer o quê? Ativar rotas metabólicas através de enzimas que vão ajudar a planta a fazer uma autodefesa, né? Antes do patógeno entrar. Então, corroborado aí com o manejo de fungicida químico, ele vem auxiliar aí no controle de patógenos, doenças, né? Visando esse controle. E com isso, já com essa característica do Actilase M, ele vem também com um pacote nutricional de zinco, manganês e enxofre. Então, aqui um trabalho realizado na soja, tá? Com um acréscimo de 6,6 sacos no manejo de fungicida. Beleza? Então, eu passo a palavra para o Rafael, que vai explicar um pouco sobre o programa Drop, né? E os adjuvantes. Valeu. Bom, pessoal, bom dia. A ideia do programa Drop é ajudar na parte de tecnologia de aplicação, tá? Tanto na parte de pulverização terrestre e aéreo. Então, hoje, aproveitando a oportunidade, a gente vai falar um pouco sobre dois produtos que são lançamentos. Primeiramente, é o Fighter NG, que a gente antes tinha um Fighter normal. O que difere hoje do Fighter normal para o Fighter NG? O Fighter NG, ele agrega 15% a mais em redução de deriva, tá comparado com o antigo. E hoje, no mercado, a gente sabe da importância de compatibilidade de cauda. Então, hoje, a gente mistura 2, 3, 4, 5, até 10 produtos dentro de um tanque. E aí, ele vem com essa tecnologia também, para ajudar em mistura de cauda, com compatibilidade. Então, hoje, o produto entrega redução de espuma, redução de deriva, mais 15% comparado ao Fighter antigo, tá? Espalhamento e também compatibilidade de cauda, beleza? E outro lançamento que saiu recente é esse cara aqui, chama TX. Então, a gente sentiu a oportunidade que alguns clientes falavam, cara, eu preciso só de um produto focado para deriva, você não tem? E aí, a gente levou esse insight para a empresa e fizemos esse cara que chama TX. Então, hoje, ele é focado na parte de redução de deriva, tá? Principalmente o pessoal que usa bastante avião, solicita bastante a gente com esse produto, tá? E também pensando em produtos de suspensão concentrada. Então, ele ajuda na parte de mistura relacionada a esses produtos, que a gente sabe que suspensões concentradas, você parou de agitar ele, decanta, tá bom? Então, essa é a ideia. Trabalhar com essas duas linhas hoje, pensando em tecnologia de aplicação. Algo mais completo, tá? Pensando no Fighter NG. E algo só pensando em redução de deriva e suspensões concentradas na parte de mistura, pensando em TX. Beleza, pessoal? Lembrando hoje, gente, que a De Sangós é hoje a líder mundial em adjuvantes, tá? Todo mundo conhece o L-700 da Forte Green, um dos adjuvantes mais famosos. Na verdade, o L-700 não é da Forte Green. O L-700 é da De Sangós. Porém, na época, a gente não tinha um corpo, por exemplo, que está aqui hoje, para disponibilizar o produto. Então, por isso que a gente fez uma parceria com a Forte Green. Fizemos um B2B com eles, que a gente fala, para eles comercializar. Mas boa parte da renda que eles vendem, volta para a gente de novo, tá? Então, como a gente não tinha esse corpo na época, fizemos essa parceria com eles. Até então, quando a gente montou esse corpo, mais os outros que estão espalhados a todo o Brasil, a gente veio com a nossa linha, que no caso, antigamente, era o Fighter, que veio para concorrer. Porque, no caso, o L-700 tinha algumas características no mercado que não eram tão bem-vindas. Pensando o que o pessoal pedia, pensando em redução de pH e etc. Então, por isso que a gente veio com esse corpo comercial e trouxe novas ferramentas. Pensando em Fighter NG, TX, pensando em limpeza de tanque, que é o PrimaClean. Pensando em redutores de pH, que é Scorch. Enfim, hoje, De Sangós é a empresa líder mundial, pensando em adjuvantes. E a gente traz um portfólio totalmente completo para cada cliente e cada qual necessidade. Beleza? Bom, pessoal, agradeço a disponibilidade de vocês. Eu vou passar a palavra para vocês irem lá no estande da Abrevante. Beleza? Obrigado. Quero ver quem não gagueja nessa hora. E aí, você está bom? Tudo certo? Vamos chegando para cá que a sombra está melhor desse lado aqui. Se você quiser ficar no sol, vai ficar uma luz bem legal. Pessoal, bom dia. Dá para chegar mais para cá, ó. Não tenho vergonha, não. Bom dia. Meu nome é Vitor, sou representante da Abrevante, aqui na região de Alto Garças. Na Grande Alto Garças aqui, né? Até o Taquari. Todo mundo aqui já tem conhecimento da marca Abrevante, já ouviu falar alguma vez? Tem alguém que não ouviu? Se não tiver, melhor, né? Então, eu vou fazer uma introdução do que é a marca Abrevante. A Abrevante, ela é uma marca de seis anos, oriunda da fusão da Dal com a Dupont, que formou uma outra marca de semente, que é a Abrevante. E a Abrevante hoje, ela é a marca de semente que mais cresce no mercado de semente do mundo. Ela é uma multinacional, ela tem um alto crescimento no Brasil, Paraguai e nos Estados Unidos, que ela inverteu. Ela foi do Brasil para os Estados Unidos. Então, é a marca que mais cresce hoje, pensando em volume, pensando em genética, pensando em valor de marca. Então, assim, hoje a Corteva é detentora de duas marcas, Pioneer e Brevante. Então, junto, a gente tem o maior banco de germoplasma do mundo. Então, hoje, o que a gente tem preparado para os produtores, é muita coisa boa. O lema da Corteva é enriquecer a vida de quem produz. Ou seja, quem produz são vocês, os produtores, todos vocês aqui. E pensando nisso, enriquecer o quê? Em dinheiro, enriquecer em tecnologia, enriquecer em informação. Então, pensando nisso tudo, a gente tem alguns parâmetros da marca, que é o quê? Tratamento de semente completo, a gente não entrega semente sem o TSI nosso. A gente tem a tecnologia, a biotecnologia mais completa do mercado hoje, que é pensando em lagartas, né? Espodóptra, que é o PW e o VYHR ou VYH, o Leptra. Então, pensando em tudo isso para facilitar a vida de vocês, que a gente sabe que chegar uma semente sem tratar vai dificultar para vocês e tudo mais. Então, a gente usa tudo isso aí para facilitar a vida de vocês no campo. E a gente tem hoje um lançamento que é o 2701, que é o material mais promissor que a gente tem já no mercado. Foi lançamento ano passado e a gente vem já com ele comercial esse ano. 2701 é um material para alto investimento, alto teto produtivo e alto investimento. É um material que tem um padrão de espiga nada exorbitante, pensando em quantidade de carreiras, em tamanho de espiga. É um tamanho padrão, mas o ponto dele é o peso de grão. É um material que eu até hoje não vi baixar de 400 gramas de PMG. Porque alguns aqui já plantaram dele, né, seu Milton? Já plantaram dele e viu que o material é pesado mesmo. Então, assim, a recomendação que a gente faz para ele é o quê? Como ele não tem tanto grão por espiga, a gente eleva um pouquinho de população dele, para que ele mantenha o peso de grão e a gente consegue alta produtividade com ele. É um material que a gente... Quem tem o manejo, quem quer investir para colher 200 sacos, é um material que tem teto para entregar. Então, hoje o nosso carro-chefe seria esse aqui. A gente tem um lançamento que já veio para teste esse ano, que futuramente a gente vai apresentar para vocês. Não tem ele aqui ainda, que é o 2900. Mas hoje é o que a gente tem de alto teto produtivo é ele. É um material que a gente trabalha aí na abertura de plantio, em torno aí de 70 mil sementes, ou até 72 mil sementes aí, dependendo do investimento. Recomendação, pelo menos duas de funicida, não porque é um material doente, mas é porque é um material que tem teto, então a gente tem que investir nele para ele entregar o que a gente espera, porque se você for fazer um baixo investimento no material de alto teto, tem outros materiais mais baratos, outros materiais menos exigentes que ele. Então, basicamente é isso. É um material para alto teto produtivo, alto investimento, qualidade de grão, qualidade de espiga, qualidade de como, um material muito completo e muito precoce também. O material é super precoce hoje, o pendão dele em torno de 43 dias aí, ele já floresce. Vitor, só para alto pegar um gancho aí, fala um pouco do manejo que foi feito aqui, porque o pessoal só tem um... Verdade, bem lembrado, no centro. O manejo que foi feito aqui é um manejo médio-baixo. Foi feito um manejo de 180 quilos de ureia e 150 quilos de cloreto, com uma de fungicida. Foi uma só, né, mano? Eu acho que três aplicações de percevejo. E todo mundo lembra aí no início que a pressão de percevejo estava bem alta, né? E ainda assim a gente não vê plantas dominadas. Se você olhar o restante da lavoura, está no mesmo padrão que aqui. Então, assim, é um material muito seguro e de teto produtivo muito elevado. É em qualquer lugar que a gente vai pôr? Não, não é em qualquer lugar. É talvez uma área ou outra do produtor que ele quer começar a colher nos seus 180, 200 sacos lá na frente, para depois a gente fazer um manejo com o restante do portfólio. Tá? Alguma dúvida nesse material? Vamos passar para o outro, então. Esse é bom. Esse é bom. Esse aí cabe um pedacinho lá, não cabe, seu amigo? Vamos ver se tiver preço, isso é menos. Moço, isso aí é de menos. Pessoal, 27.02. Chegando. 27.02, gente, é um material também de alto teto produtivo, porém um pouco mais limitado do que o 27.01. É um material mais versátil, para vocês terem uma ideia, é um material que a gente trouxe ele do Paraná. Então, ele vai bem no Paraná, ele vai bem no sul do MS, no norte do MS, no sul do MT, no norte do MT. Então, é um material bem versátil e um material extremamente seguro. Um material com peso de grão elevado também. Esse aqui já tem uns 3 anos de mercado que a gente trouxe ele de lá. E quem colhe ele, vê que a carga do caminhão é um pouco mais pesada do que alguns demais produtos. Porque realmente o peso de grão dele é bem elevado. É um material que ele tem, é a característica de ter de 12 a 14 carreiras, não tem muito grão por espiga também. A gente observou que nos últimos lançamentos, a Corteva trouxe materiais bem similares, como o 27.02, 27.01, com um pouco menos de grão por espiga, mas com peso mais elevado. Isso aí a gente ajusta com população. O material extremamente sadio, nota para... eu não falei da cigarrinha do 27.01. O 27.01 hoje, a Corteva não entrega mais nota para a gente a campo. Porque antigamente a gente falava, ah, é um 9, é um 10, o cara não aplicava nada para a cigarrinha, queria que estivesse 100% limpo lá. E aí a Corteva veio com um outro parâmetro, que é o bom, o tolerante, o moderado tolerante e o moderado suscetível. O 27.01, ele é um moderado tolerante e esse aqui é um tolerante. Então, assim, é um material que para a cigarrinha é uma das maiores notas do nosso portfólio hoje, é o 27.02 para a questão de cigarrinha. O material que ele tem, por característica mesmo, é as plantas avermelhadas. Às vezes alguém já olhou aí e deve ter falado, né, o material está enfesado, mas não é, é a característica do material. Você pode olhar que é impossível ter uma lavoura 100% desse jeito, como avermelhada. Então, realmente é uma característica do material e não atrapalha em espiga, não atrapalha nada. É questão de características mesmo. Se vocês olharem, por uma aplicação de fundicida esse ano, que entrou tarde ainda, porque uma aplicação a partir de V8 eu considero uma aplicação tarde, hoje a gente está trazendo aplicações até para V4. Então, assim, uma aplicação que entrou tarde e o material está com as folhas do bacheiro ainda, duas, três folhas abaixo das espigas, intacta ainda, né. Tem um pouquinho de bipolares, porque esse ano acho que todo mundo teve problema com bipolares, mas ele ainda mantém as folhas do bacheiro, então é um material muito sadio, é um material muito completo. Ah, é um material que eu vou colocar na minha melhor área, voltando nos 200 sacos lá, né, que alguns ainda falam assim, ah, será que dá mesmo? Esse aqui não seria um material para os 200, mas para uns 180, 160 sacos, tranquilamente. Não, eu quero os 200, aí a gente trabalha com o 2701. Então, assim, é um material para abertura, vai até o meio, ele tem uma versatilidade maior do que o 2701, até por questão do 2701, os menos pedidos ou os mais inferiores. Mas, por enquanto, o portfólio nosso se mantém por completo, tá bom? E a melhor notícia agora, a gente já está com uma condição excelente para fazer negócio hoje, que depois eu vou passar para você, eu estava no lançamento de campanha ontem, a gente tem uma condição excelente para quem já tem os materiais na cabeça aí, para quem tem pessoas aí que já plantam brevante, já sabem que vão plantar de novo, está no momento certo, está na hora certa. Fala com nós hoje aí que tem negócio bom para vocês, beleza? Obrigado. Valeu. Muito cedo nele e ele sente a bipolares. Por quê? A bipolares em geral é uma doença que entra cedo. Então, se você não fazer a primeira aplicação lá em V4, V5, ela vai entrar. E ela não tem curativo, ela só tem preventivo. Então, assim, ela entrou, a gente não consegue segurar mais ela. A gente trava ali para postergar ela subir, mas ela já está lá na planta. E o 2800 sente a bipolares. Então, é um material que a gente tem que ter uma atenção um pouquinho maior. A gente recomenda até três difunicidas. Acho que vocês têm ali na Brasília uma área dele que fizeram três difunicidas, está limpo. Não é um material que tem um problema de ser doente ou algo assim. Mas é bem criterioso onde a gente vai colocar, onde a melhor área da gente colocar. Não necessariamente a melhor área é a primeira área do cara. Então, assim, a gente tem que discutir bastante para posicionar esse material aqui. É um material que entrega altas produtividades, com baixa população, um custo muito bom. Só que é um material que não é assim, ah, eu vou plantar ele depois do dia 15, 20 de fevereiro ali. Que a gente tem materiais muito melhores para esse posicionamento e ele realmente vai sofrer muito. Então, assim, esse é o ponto do 2800. Ele já é mais nichado mesmo. Alguém quer comentar alguma coisa, um ponto? Vamos para o próximo? Vamos para o próximo? Fala desse aí, Nailin. Dá para plantar de dois em dois, meu sócio. Hã? E olha o padrão, ó. Dá para plantar igual o sócio a seguir. Igual a matraquinha. Aham. Gente, 2688. 2688, para quem é, não vou falar mais antigo, mas quem é mais experiente aí, já plantou materiais da Dow, vai lembrar desse material aqui, que era o antigo 688. Eu acho que até o Maninho deve lembrar, né, Maninho? 688. É um material que realmente veio dos materiais da Dow, mas por ele ser um material de fechamento, a gente está aproveitando a vida útil dele, no posicionamento dele, é um material que ainda está agregando para o nosso portfólio. É um material que ele produz de 22 a 24 carreiras, então a espiga dele é bem chamativa e a gente trabalha ele com uma população bem baixa. Por exemplo, dia 25 de fevereiro ali para frente, a gente trabalha ele com 55 mil sementes. Então é um material que a gente consegue reduzir bastante custo e ele entrega seus 110, 100 sacos ali tranquilamente, que é o posicionamento do cara. O cara, quem planta aí uma área significativa, não comento isso porque tem bastante gente que já plantou ele e aí ainda fica com isso na cabeça. Ah, não, mas era o 688 e ele acontece isso. Não, hoje ele não acontece mais isso. É um material que a gente tem a segurança de posicionar ele no lugar dele, que é o fechamento de plantio, para agregar na fazenda. Não é aquele material que fala assim, ah, minha última área eu nem colhi. Não, é um material que pode, aguenta o estresse hídrico ali, aguenta áreas mistas, áreas fracas, investimento baixo. Então é um material de segurança mesmo, é um material para não deixar baixar a média da fazenda no fechamento. Beleza? É um ponto, é o menor fator de reprodução de nematóide até hoje no portfólio. Pessoal, 2782. 2782, a gente observa ele que ele não é um material que mantém um padrão de espiga, nem um padrão de inserção de espiga, nem um padrão de planta. Esse material é um coringa, é um material que, volto a falar, igual o 2702 é um coringa na abertura e meio, esse aqui é um coringa no meio e fechamento. Porque é um material que ele é muito versátil, ele tem teto para entregar seus 150 sacos numa área boa? Tem, mas não é o posicionamento dele porque a gente tem outros materiais melhores. Mas é um material que no fechamento de plantio junto com o 688 ali é um material muito seguro, um material de entregar 130, é um pouco mais produtivo do que o 2688. É um material com uma das melhores notas para cigarrinha também, é um material tolerante, é um completo de enfezamento. Então, é um material que ele veio muito completo para agregar no meio e fechamento do portfólio nosso. Então, ele não vai manter um padrão, se eu olhar uma lavoura de alto investimento com ele, ele vai manter isso aqui para entregar seus 130, 120, 100 sacos, mas não é um material que vai se entregar facilmente a condições adversas. Então, é um material que a gente tem segurança em qualidade de como, qualidade de sanidade foliar, não mantém um padrão de espiga idêntico uma com a outra, mas é um material, é um coringa, é um material que todo mundo precisa ter um coringa na fazenda, né? Aquele material que, ah, eu não vou, essa área eu sei que eu não vou colher mais de 150 sacos, mas eu também não quero colher 80, não quero colher 50 sacos. É um material que a gente coloca nesse posicionamento aí. Pessoal, todos os materiais nossos, como eu disse no começo, todos os materiais nossos vêm com o TSI completo, que é o Dermacor, Poncho, Rancona, Maxine e dois nematicidas, que é o Lumiausa e o Lumidapt, que é um nematicida e um bioestimulante raizador. Então, assim, todo o nosso portfólio vai vir com esse tratamento. Ah, tem gente que é na negociação, ah não, tira o tratamento para melhorar. A gente não tem essa opção, porque a gente preza pela qualidade do nosso tratamento de semente, que é o industrial, que é a qualidade da Corteva. Tem no outdoor ali, a plataforma Lumigen. A plataforma Lumigen, ela é a nossa marca de tratamento de semente. Então, vocês vão ver essa plataforma Lumigen nos híbridos da Abrevante e nos híbridos da Pioneer, que é o mesmo tratamento de semente, vem do mesmo tratamento industrial com todos aqueles produtos ali. Então, assim, é unânime, nossos materiais vêm tratados. A gente não cobra um a mais por conta desse tratamento, mas é uma proposta de valor que a marca entrega, pensando em defender biotecnologia, defender nossa genética, pensando na facilidade do produtor. E são todos materiais PW ou Leptra. O que é o PW ou Leptra? Hoje, o que segura, que ainda segura, que eu acho que ano que vem a gente já vai ter mais surpresas negativas em questão de lagarta, hoje é a tecnologia VIP. As duas tecnologias, PW e Leptra, tem a tecnologia VIP, junto na pirâmide que a gente fala. O PowerCore é uma pirâmide, um CRAI, são três CRAIs. E o Leptra, que é o Wild Gerculex, e mais o VIP. Então, assim, as duas tecnologias nossas hoje tem o VIP, que é o que está segurando para a lagarta. E um ponto também, todos esses materiais com essas tecnologias, a gente pode fazer o uso do glufosinato. Que o glufosinato hoje está vindo para ajudar, está ajudando muita gente com o controle de pé de galinha. Alguns que têm uma população um pouco maior de pé de galinha aí, é um produto que está sendo atrativo. E a gente conseguindo fazer isso no pós, no milho, a gente consegue controlar bem melhor. Então, assim, a gente pode fazer o uso de glufosinato, a gente só pede que respeitem a dosagem e o time de aplicação da bula, que é provavelmente ali até V4, no máximo V5. Passou disso aí, a gente não recomenda mais aplicação de glufosinato. Mas, na recomendação de bula do glufosinato, vocês podem fazer tranquilo. Lembrando que tem o 401, o 2620, o 2360, que o dia que nós plantamos não tinha aqui. Exatamente, o 2401, o 2360, tem algumas pessoas aqui que plantam outros tipos de materiais. Às vezes se perguntam, por que não está aqui? São materiais já consolidados no mercado, materiais um pouco mais antigos, que a gente não recebe mais geração de demanda dele. A gente não tem ele bonificado, aquele saquinho lá, para você plantar, para o pessoal conhecer. Não, porque a gente já considera que todo mundo conhece esses materiais, então ele já virou comercial. O que a gente tem aqui hoje são materiais estratégicos para a companhia, que é ou lançamento, ou materiais que a gente ainda precisa fomentar mais eles. No caso do 2782, que já é 3, 4 anos, mas a gente tem que fomentar, porque ele ainda cabe em mais lugares dos produtores. Então, assim, não se preocupem que o que vocês plantam, às vezes, dá certo. Ah, não está saindo do portfólio. Não, a gente tem um portfólio de mais de 20 híbridos. Então, assim, não tem como a gente fazer um dia de campo com todos os materiais. A gente vai fazer só com os lançamentos. Mas, assim, 2401, 2360, que está muito bonito ali também, 2620, são materiais que se mantêm no portfólio, já tem o espaço dele consolidado, e a gente continua com toda essa... É, é só esperar para o pessoal ali. Ah, o seu Dário está aqui. Bom dia a todo mundo. Eu sou o Dário, representante da SEMPRA aqui na região de Rondonópolis, Alto Garça. Sempre com a Paraíso, a gente está praticamente desde o início com a parceria com o Neto e com o Mauro, né? Aqui com o Dêga, a gente está bem antes de mim ainda. Eu até agradeço ele. Cadê o Dêga? Obrigado pela oportunidade. Esse milho aqui, a gente foi plantado aqui dia 1º de fevereiro. Então, hoje a gente está aproximadamente com 100 dias de plantado, tá? O Dêga fez o plantio certinho. Ele colocou aqui aproximadamente a mesma quantidade de nitrogênio, ele colocou de potássio. 85 de N e 90 de potássio. Aqui o que foi feito aqui de manejo da área? Uma aplicação somente de fungicida. E para a cigarrinha, ele fez uma de metomil e uma de biológico. E clorpirifósio também. O que eu quero chamar a atenção disso, né? A importância de tu ter um material que aguenta esse tipo de investimento. Aqui o material sadio, o material tolerante à cigarrinha. Aqui com uma aplicação de fungicida, esse ano foi um ano, num certo período, muito chuvoso. O que é um dos medos hoje, na hora que colocar a colhedeira no eito do plantio, o quanto que esse milho vai pesar, porque as doenças pegaram muito. Então, o que eu quero chamar a atenção? Esse daqui é o nosso milho 20A38. É o milho para abertura de plantio. O que a gente fala dele? A resistência a vários complexos de doença. Então, ano que a gente... Como esse que o milho, a precificação do grão, tá abaixo. Então, normalmente o produtor investe menos. Então, tu tem que trabalhar com material que se comporte melhor nesse posicionamento. A Sempre trabalha com todos os milhos nossos. São VIP, VIP3. Então, tem também tolerância ao glufosinato, que controla o pé de galinha. A gente tem o material sadio. E a Sempre é uma empresa nacional. Então, todo o programa de melhoramento da gente, a gente faz em Santa Helena, Goiás. Que é um dos berços da cigarrinha. Aí, o que eu quero dizer com isso? Esse milho 20A38, que está dos dois lados aqui, ele tem uma das notas mais altas hoje do mercado em relação à cigarrinha. O que que... Qual o benefício disso, né? É que tu vai ter uma segurança maior em relação à cigarrinha, que, ano após ano, tu não sabe como é que ela vai se comportar. O normal tem produtores fazendo até quatro, cinco aplicações de cigarrinha. Por quê? A praga está na área, tu não sabe se ela está contaminando ou não. Na dúvida, o cara tem que aplicar quando novinha. Aí, o que que acontece? O material... Hoje não existe nenhum material resistente. Tem os materiais mais tolerantes. O 20A38 está nesse patamar dos níveis mais resistentes que tem do mercado. O 20A38, o que que ele tem de bom? Ele é um material para abertura de plantio. Aqui foi plantado dia 1º. É um dos milhos mais bonitos que se tem aqui no campo, sem sombra de dúvida. O que que ele tem? Ele tem um peso de grão muito bom. Ele tem um sistema radicular muito agressivo. E ele tem uma cana muito boa. Então, isso confere tudo isso, né? O ano passado, retrasado, esse milho lá na Soma, no Itiquira, que estava numa competição com 60 milhos, ele ficou o segundo mais produtivo. Ele tem caixa produtiva. Esse milho seria para esse posicionamento. Abertura de plantio, solo bom e com investimento bom, médio-alto. Aqui, embora o investimento do Dega foi um investimento médio, ele está se comportando bem também. Esse é o 20A38. Beleza? Vamos para o próximo, então. Tendo qualquer pergunta, a gente está aqui para tentar responder, tá? Aqui a gente está no 20A44. Uma pergunta que o Maninho tinha feito em relação ao 20A38, tá? O que que se tem hoje no mercado que a gente fala, né? Eu acabei não falando. Tem duas coisas que o produtor pergunta. É época de penduamento, tá? O penduamento do 38 é em torno de 54 dias, que é o que o produtor quer saber, quando que vai penduar, que vai estar garantindo a produção. Ele é uns 52 dias. E a perda de umidade dele é rápida. Rápida não, é normal. Ele colhe com 140 dias, 150. Ele não é tão demorado para perder umidade na espiga que confere colheta. O 38 é 52. O 44, 20A44 é VIP3. Ele tem um penduamento um pouquinho mais tardio. Ele penduou com 54, 55 dias. Esse material, ele demora um pouco mais para perder umidade. Esse material nosso é o primeiro milho VIP3 que a gente lançou. Ele seria um material para abertura, meio e fim. Ele seria o nosso pé de... Pé de boi, né? Me deu até um branco na cabeça. Ele seria o nosso milho pé de boi. Abertura, meio e de plantio. O que que eu quero falar, né? Em relação a cigarrinha. Aqui, ó, eu tenho duas plantas de cigarrinha tacada. Esse milho, no ranqueamento, ele não é o que tem a melhor nota de cigarrinha. Ele tem uma nota boa. Só que aqui, uma planta tacada, ela conseguiu emitir uma espiga. Uma espiga boa, sabe? Aí o que que acontece? Tem muito milho que realmente a cigarrinha pega e ele não consegue emitir nenhuma espiga. Aqui atrás tem outra. Pelo fato de que? Nível de tolerância de cigarrinha. Ao enfesamento, ao enfesamento pálido, né? E aí é a importância de tu tá trabalhando com milho que tu realmente tenha entregue essa segurança a mais. Esse milho tem um dos PMS maiores do mercado. É um milho que ele não tem uma capacidade de expansão de espiga. Mas em contrapartida, o que que ele tem de bom? Quando ele dá uma condição, ele emite segunda espiga muito fácil. É muito comum ele emitir uma segunda espiga. E isso o que que acontece? Tendo uma condição favorável, tu praticamente consegue colocar uma segunda espiga sem comprometer a primeira. E é por isso que ele é dito um pé de... Um pé de boi porque ele é material muito rústico. E se você vem a plantar ele um pouco mais tarde, tu pode reduzir bem a população. Porque ele tem um peso de grão interessante e ele emite uma segunda espiga muito boa. O maninho já plantou esse milho e foi super bem. Até tem um vídeo dele no YouTube. Foi um dos vídeos mais vistos da companhia e do agro. Com esse milho aqui. Então é um milho realmente pra abertura, meio e fim. E aí ele é um pouquinho mais lento pra penduar. Só que ele aguenta um solo mais leve. Ele aguenta mais desaforos. Ele trabalha a população daí? Trabalha a população. E assim, trabalha a população. A gente trabalha de 65 até 55 mil sementes por hectare. Porque ele consegue trabalhar dessa forma, né? É um material que entrega produtividade, o 20A44. O Darioi também é outro nosso garoto propaganda também. Falando principalmente desse milho que foi o nosso primeiro milho Viptera que se teve no mercado. Viptera tem... Ele tem uma nota boa pra cigarrinha. Ele também vai glufosinato. Ele é um material rústico. Esse é o milho. E aí o que eu chamo a atenção? Faz sempre, né? A gente tem materiais bons. Hoje em tecnologia a gente tá no mesmo patamar de qualquer outra empresa do mercado. E a gente tá buscando tolerância, doenças e tudo mais. Aqui foi feita só uma de fungicida. Isso é relativamente pouco. E os materiais estão sadios. Qual que é o teste dele? Eu vou falar do Maninho e do Darioi. Eu vou escolher 160 já. 170, sacos por hectare. Aqui em Alto Garças. Então, ele tem caixa pra isso. Só que falar assim é meio relativo. Depende do ano, depende do investimento, né? Mas ele tem caixa produtiva, sim. Há sempre, não o 44, né? Mas há sempre não tá de igual pra igual com qualquer outra empresa hoje do mercado. Tanto é que os meninos da Paraíso, o Mauro, o Neto, o Paulo, eles vendem muito sempre porque o índice de recompra nosso é bom e entrega o que a gente promete, normalmente. Sabe? Entrega o... Esse é o combinado, né? Milho, falar de produtividade, eu acho meio relativo porque dentro da própria fazenda, o primilho que plantou no comecinho de fevereiro, pro quinto de fevereiro, já dá uma janela de intervalo e a produção muda muito em relação à data de plantio. Beleza? Vamos pro último aqui, daí. Olha, a qualidade de grão do 44 é um suporte forte aqui também. É, a qualidade de grão dele também, ele é um grão meio duro, semi-duro, é bem bom. Pra finalizar e pra tomar chope, pro festereiro lá no Dega, né? Ele já até tá olhando a hora. Oi? Ah, eu tô sem relógio, Dega. Eu sou pele fina, Denis, e daí eu preciso. É, só relembrando aqui, tá? Aqui foi plantado dia 1º de fevereiro, então hoje a gente tá com 100 dias. Esse milho tá praticamente perdendo umidade pra colher. Esse milho, se falando de precocidade hoje do mercado, é um milho novo da sempre, ainda a gente nem tem nome comercial. Ele penduou com 43 dias. O que que eu chamo a atenção dessa planta? É, olha aqui ó, o Stay Green. Aqui ó, a planta tá, a espiga tá seca e a planta tá verde. E o que que ele tem? Ele tem uma profundidade de grão muito boa e ele tem precocidade. Aqui, se numa necessidade, ele poderia já tá colhendo tipo semana que vem. E esse milho tem 100 dias de plantado. Aqui foi plantado tudo na mesma data. E o que chama a atenção é a sanidade dele, a precocidade. Então esse milho seria pra duas situações. Ó o Antônio Miguel. Seria pra duas situações. Ele plantar na abertura pra colher antecipado. E talvez colocar mais planta porque ele tem o porte baixo. Isso comporta mais planta. Ou plantar no final pela rusticidade dele e pela precocidade. Esse é o diferencial. Ele vai ser um VIP 3 também. Então ele vai ter o controle de lagarta, né? E também vai poder aplicar os herbicidas que a gente posiciona. Que é o mais usado no mercado. Respeitando a janela de aplicação do produto. E ele vai entregar isso. O peso de grão dele é bom. A profundidade dele é boa. Então é mais um milho pra tá compondo o nosso portfólio. É o último lançamento. É o milho mais novo que a gente vai ter. Tanto é que a gente nem tem o nome dele ainda. Mas assim, eu torno a dizer. Ele tá com 100 dias aqui. E olha como tá o milho. Isso é diferente. E aí se tu for plantar na abertura, como o Dega fez aqui. A gente poderia até colocar mais planta. Esse milho chama atenção por causa disso. Ele tem o peso de grão bom. Ele tem uma capacidade de expansão de espiga boa. Ele tem raiz. Ele tem um colmo bom. E vai ser provavelmente o milho primeiro que vai ser colhido na fazenda. Vai ser esse milho. A expectativa dele é grande, Daruí. Graças a Deus. Vocês tem que comprar bastante. O modelo é bem alto também. O padrão de espiga é bom também. A uniformidade dele, né? A uniformidade dele também. Esse material pode ser de uma população. Você vê que ele... Tem um pouco mais de planta e ele... Ele aceita a população. E olha aqui, se a gente olhar aqui... Aqui eu não abri, né? Mas ele tem uma planta que a gente chama... Uma planta moderna. Que seria as folhas eretas, né? O porte pequeno. E isso comporta mais população. Mas se for plantar, tipo em março, ele vai garantir produção também. Porque ele pendua muito rápido. Ele é um dos milhos mais precoces que se tem hoje no mercado. Ele é um dos 43 dias de penduamento. Aqui eu estou com 100 dias de plantado esse milho. E ele está bem adiantado o processo de seca dele. Você gostou? Ô Paulinho. Era isso que eu tinha para falar. A gente vai ter... Se alguém tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta... Eu agradeço ao Gilberto. São os fatores nematóides. Assim, eu ainda não recebi isso. Mas pelo histórico da companhia, ela vem com tolerância à cigarrinha. E também com baixo fator para nematóide. Porque a base genética é muito parecida. Então eles não vão destoar em relação a isso. O 20A12, que é o milho que a gente não tem aqui. Que é o nosso milho para fechamento. Ele tem os menores níveis de multiplicação de nematóide hoje do mercado. E eu acredito que esse daqui, a gente não recebeu essa informação ainda. Mas eu acredito que não vai ser nada diferente do que a linha de pesquisa que eles estão trabalhando hoje. O que ele é diferente é a precocidade. Como o 20A44, ele é tardio. Esse daqui é super precoce. E é um dos mais precoces hoje que se tem no mercado. É desse aqui que você estava falando, que cada participante aqui, que ia ter 10 sacos de bonificação. Eu falei isso. Eu estava falando lá no Paraíso. Você bebeu muito ontem? Ontem a gente já bebeu um pouco, hein? Mas ainda sobrou bastante bebida lá, né Dega? Bebeu? Bebeu onde, Dega? Oh, ganhei o chapéu do Dega. Qualquer coisa, depois o Dega tem lá, chapéu para distribuir, tem as canecas. Eu achei que ele estava falando sério, né? Bom, Dário. Oi? 10 sacos desse, né? Se quiser quebrar, é desse aqui, né? Não, eu não vou fazer isso, né? Não arrocha muito ele não, Dário. Vai, 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 não. Obrigado. Qualquer coisa, a gente vai estar aqui o dia inteiro, tá? E... Vai estar falando o dia inteiro acordado? Eu acho que não, hein? A gente tenta, Antônio Dário. Obrigado. E aí agora os piados vão conduzir. O pessoal vai conduzir. Eu não sei agora o anfitrião, o que ele vai fazer da vida, né? Se ele já vai... Tomar um café lá e o pessoal, se quiser descer, já pode descer até lá na estância, no Dega. Obrigado. Obrigado. E aí E aí ... Obrigado.